Ao teu lado sou criança Nosso amor é bem comigo E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as forças e emoções Devagar a gente chega No compasso do Criador A gente se ama as três Chega onde a gente quiser Só não chega se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor A gente se ama as três Nossos barcos são as forças e emoções Devagar a gente chega No compasso do Criador A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega se acabar a nossa fé Para vocês Meu amor Meu amor Chega onde a gente quiser Vem me beija No compasso do Criador O que? Vamos viver essa emoção Chega onde a gente quiser Vem me beija Vem me beija No compasso do Criador Vem me beija Vem me beija